Quando o Polex me chamou no WhatsApp pela primeira vez falando dessa mira, eu disse que só acreditaria vendo. E quando eu vi, eu continuei não acreditando. Inclusive eu tô vendo agora. Não dá pra acreditar que isso existe, mano. Sei que eu... não tem sentido nenhum, cara. De verdade, como que alguém conseguiu criar isso daqui? O cara foi no mínimo um gênio. Mais um vídeo de mira aqui no canal e dessa vez a mira do amor, a mira do coração. Depois de duvidar se ela realmente existisse, eu cheguei a duvidar também se ela era boa. E eu confesso que me surpreendi. 24. 4. Eu levo. Gala, tem que uniparar o ponto também. Se eu usaria essa mira, nem que me paguem. Mas tá pegando. Eu mames, que eu sou um merda. Guai, om hands. Guai,ion! E você viu, né? Não. Nossa, super Krolex 1012. Eu vou abrir, cara Eu vou abrir, cara O CS2 chegou e agora as skins estão muito mais bonitas E se vocês tem o sonho de ter uma faca no novo Counter Strike Escutem o que eu tenho pra falar Keydrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo mais utilizado no mundo Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas E utilizando o cupom DOG na hora do depósito Além de 10% bônus e 50 centos para abrir uma caixa gratuitamente Preenchendo o formulário que está na descrição Você concorre a 15 facas insanas que serão enviadas para 15 pessoas diferentes Além de uma AWP Fade, a skin de Alp Que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo Keydrop.com segue a caldo cachorro Tá precisando de um novo computador? Ou então dar um upgrade em algumas peças? A melhor, mais rápida e segura decisão é a estúdio PC Acessando o link da descrição conheça 4 diferentes máquinas de ótimo custo-benefício Que foram pensadas para que você tenha o melhor desempenho possível no CS2 Mas também em qualquer outro jogo Estúdio PC.com.br As melhores marcas, garantias Além de um atendimento personalizado E aí galera, qual que é a cal? Vamos jogar? Eita, essa cal é nova É nova e boa E aí moleque, salve mano É nova e aí se brigou Que isso? O CS2 está dando uma lagada É, mas também Engraçado Amigo, deixa eu começar Deixa eu jogar também O link eu levo Nossa, a gente é muito grande É galera, tem que falar para o ponto também O que é que merece do Rio? O que é que é gay, hein? Gay Gay Está em line, cara Eu sou casado, essa é a minha descobre Será que a minha mulher vai descobrir Eita Se eu usaria essa mira Nem que me paguem Mas está pegando Oh, baby girl Eu compartilharia tudo também Normalmente já Eu mames Que eu sou um merda Ô Rio, você viu, né? Não Não viu? É troll, é troll Nossa, mano Prolex 2012 Eu vou abrir, cara Para, para, para Eu vou abrir, cara Eu vou abrir, cara E essa mira aí É a mira de coração Eu vou copiar esse vídeo do Polex Vai sair amanhã no canal Olha isso Está vendo? Está vendo? Deixa eu copiar a coisa boa Porcaria feita do Felipeiro A gente não faz, não É, eu vou Nossa Nossa É, eu falei em Eagle Eu falei em Eagle O galera chamava Eagle de... Mano, tudo que é... Eagle Eagle, chamou muito ele chamava Eagle Entre A Boa, então Entra, entra Cara, eu estou com a impressão Que meu monitor está... Meu CS está a 60 FPS, cara Flash Bang Air Você joga Garcela Mano, vocês são ruim, papo Já bem que eu vou ganhar um PC novo Da... Sério? Aham Deve ser para mim, velho Você é louco? Vou usar Você é louco, você vai para matar Qualquer é o... PC, velho Mano, não sei o que aconteceu Ah, eu sei o que é O cara está na smoke Que eu faço toda hora, velho O Debbie está minhadão, mano Agora sou eu e você, meu gostoso Nossa Ai, viagem Nossa, mira laser Ai, viagem Vamos passar ele, vamos passar ele Tio, essa mira laser pega mesmo, velho Assistam lá o vídeo, rapaziada Ah, não, vida Vá, 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 vá Não, 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 matou Não, caramba, você morreu no avó, eu acho Não, não tem não Eu morri do cara que o Polaxi matou Ryan Nossa, nossa Ganhou 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Nossa Lucas, está cabeçudo Escoção cabeçudo Puxou a meia Vai, Felipe, a lâmina se tem, cara Calma, calma, estou indo Jungle, jungle É, liga, liga Ele também tem, ele também tem Mano Lucas, sabe atirar nos caras? 85 e 26 Quer voltar, Polaxi? O cara está de ferro Quer voltar, Polaxi? Não, e os caras não abrem nem futebol, mano Não, não, peguei um L Tem mais um L, Ria Tem mais um L Tem mais um L Tem mais um L Tem mais um L Janela, janela Janela, janela Janela esquerda Janela esquerda Janela esquerda Janela esquerda Banquei alto Vou bangar liga, vou bangar liga, Ria Pra você dar, cara Banquei liga, vira e vai O outro era L, mano O outro era L Quer segurar um pouco? Matou um L, mano Matou um L Ah, está travado aí Tira a cara do L Nossa, dois de mercado Tira a cara do L Tira a cara do L Tira a cara do L Clicou, clicou 44 Tô de mercado, cara Tá suado Quem comprou de novo, Ria Que que é isso? Ô, meu Deus, foi mal então Não compra, galera Deixa eu só... Eu tento entrar por último Que eu estou comprado Cabecinha, cabecinha, cego Are, are, are Cabecinha, are Come, CT Não faço, nem vou brincar mano, vou tentar guardar isso daqui porque meu time vai encontrar no próximo, tá ligado? Plantamos, serve uma vantagem, tá ligado? Ó, eu até dropo pro P1 se ele fizer pro Google Tem livre, tem livre Alguém tem de pouco janela ou? Não Vai fazer um botão aqui, ele pegou Vamos abrir CT, Luquinhas Coneito A, não? Ganhei bem A comigo, Luquinhas Já pegou dois A, velho Cabecinha Alpe Tem... é... TV, 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 polex Tomei do CT Caverna, caverna, caverna Como assim caverna, cara? Caverna Cabecinha Boa Isso daqui foi um jogo em equipe Um propondo ajudar o outro, sabe? Foi graças a isso que a gente conseguiu o clutch Batei palácio, galera Ele deu a bomba aqui, tá? Beleza Smokkei cab, sign Cê é que nesca de multiplicaçoinho Felipão, L? E aí? Ele sabe de... Não vou entrar nessa Z aqui não, mano Moleque, mano L, L jungle, L jungle Bang out Foi uma boa smoke jungle, L, tá? Vai ter L, tá? CT, CT, CT Banguei CT Não, mano, não ficou certo CP, CP Valeu Galera, eu tinha que pegar first kill Vamos juntar e não entregar essa outra kill pros cara Pelo amor de Deus, mano Flashbang out Flashbang Flashbang out Mortei na ação Bão pra matei Tô morto, hein, galera Só pra você ter um colete de arma Vamos fazer dois Vamos, ô, Ferri, você morre primeiro? Pode ficar embaixo, tá ligado? Ih, já me viu Relaxa, relaxa Você morre primeiro, você baita Morri L, L Peguei L Olha a costa ou colete? Mercado já Mercado já, ó, ó, mercado Sai, 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 tua mídia Pra cima, porra Lucas, pega aqui, ó Já tem mercado Ó, os três Os três que tão respalpa B No caso, eu, Luquinhas e Perriente Vai fazer um fake Que eles vão achar que é de novo a mesma coisa Então, tipo Vocês Polex e Filipão Podem ir com a bomba pro palácio, tá ligado? Ó, espera um pouco, galera Mesma coisa no último áudio Espera um pouco Do nada começa a bangar todas Dropa a bang pra um só E um só fica bangando E não precisa entrar os dois O quê? Espera um pouco mais Ó, Jumbo Mano, já pegamos os dois da B, velho Putz Estou lascado Hum, ele deu o jogo Nada B, tá, galera Não, tem B sim, tem B Mas só um, ó É B família, acho que é B Meu Deus, velho É B, é rush B, rush B B, 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 B Nossa, ele é bom de USP Tem o aqui Tem não, mercado T Na esquerda, Lucas Na esquerda, Lucas O Rafa, um pelo Ae, gente Será que eu faço outro clutch do pistol? Tipo, eu fiz o clutch do TR Será que agora eu faço outro? Tá aqui perto, tá aqui perto Abre a porta Abre a direita Nossa, de graça. Nem era pra ser. Tá dando a volta aí, nós. Tá bom, vamos. Comeu você. Deu volta atrás, atrás. Deu volta aí. Se não tem kit, cara. Você tem que desenrolar. Cara, eu pensei que era... Tu tem molotov e... Eu tenho a... Tô cravado o palácio. Tô cravado o cabelo. Caverna, polegs. Eu sou tetra já, tá? Tem mais A, galera. Morri, morri. 2A, 2A. Nilba, Nilba, Nilba. O que ele tá trolando aqui, velho? Caverna, tem caverna aí, ó. Onde? O cara jogou a molota vim, velho. Tem, mandei. Tem mais palácio, tem mais palácio. Eu não tô nem no Liga. Eu não tô nem no Liga. Tem meio, muito miado, família. Meio miado. Cuidado no Liga, por favor, tá? Tem palácio, cuidado no Liga, cuidado, cuidado no palácio. Ué, cadê a opa do mano? Eu acho que ele tem maratão, vocês. Boa, perri. Mostra pra eles. Mano, ali é um merda. Palácio, eu acho. Então 3A, né? Smoke é lá, ou banho? Vou, vou, vou. Tem caverna, tem caverna. Tem palácio também, Lucas. Tô ali no palácio, hein? Tem carroça. Quer banho meio? Não, 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 não. Não, não, não. Ai, banho. Quer banho lá fora, Lucas? Tem um aqui, velho. Sim, tô meio do meio, viado. Pode ter palácio aí, colegas. Caverna, caverna, 1. Batei caverna. Nossa, 3 daqui, Nabi. 2, quer dizer. Eu acho que é uns 3 mesmo. Vou guardar, Ria. Ninguém saiu do mercado, não. Não tem job, se você cuidar, você ganha. Pode estar? Pode estar fora. Valeu. Pode estar fora. Vamos pegar sempre. Tentadão. Tentadão. Tô avançado mesmo. É? Bang B. Bang B. Bang B. Quer virar lá? Vira lá. Eu viro, mas fica aí, ó. Tô pulando. Não vou saber aí, tá foda, polex? Joga na frente pro polex vocês aí, cara. Se vocês matarem um... Caralho, eu tô parceiro. Ed, Ed. Caralho, mano. Tô muito trabalho. Eu joguei. Eu peguei um meio, pessoal. Tem aqui, tem aqui. Eu peguei o meio, hein? Eu peguei o meio, hein? Outro veio... Tinha caverna aí, Felipão. Posso tomar do meio? Posso, né? Cara, tem... Não acreditar, vai ser o Molotov do CSGO, cara. Que isso? Caiu o meu jogo. Alô? Ih, meu jogo caiu. Nossa, louquinha. Que foi isso? Coitado, cara. Caiu também. Alô, alô, alô? Caiu também. Caiu. Que jogo entregue é esse, velho? Não, esse que eu tava limando a tela, não. Tá. Nossa, que eu sou japonês. Troar já. Deplô em flash, parar. Tem palácio, pessoal. Deplô em flash, parar. Reira! Caberna entrou, já. Caberna entrou, já. Caberno, velho. Nossa senhora, é muita mira esse cara. Ele me rasgou, assim, cara. Deplô em flash, parar. Boa! O melhor recado é a pôna do time, acabou nessa pôrra. Não é nada a outra.